A terceira vez, fica tudo aqui, o povo tá aí pra me encantar Vamos cirandar, vamos cirandar, joguei a primeira ciranda boa Vamos cirandar, vamos cirandar, joguei a primeira ciranda boa Segundo! Essa aqui é boa, hein? Esse é o meu clima, essa é boa, segura! Música Sei que Maurício ainda mora em cada coração, da família do cardeal Que nunca me esqueceu, porque Maurício morreu em uma sequência E saudade de Maurício, todo mundo sente a dor da despedida O carpeão sofreu, de uma coisa eu estou certo Maurício sempre está coberto, com o anjo de braço aberto Protegendo o carpeão, de uma coisa eu estou certo Maurício sempre está coberto, com o anjo de braço aberto Protegendo o carpeão, com o anjo de braço aberto Ei! Música E nós, o que morreu junto a Maurício tem que lembrar Eles tem que dar uma pergunta Com o carpeão, com o carpeão e qual sentyava O carpeão, com o carpeão, com a De uma coisa eu estou certo E nosso centro está por perto Como um anjo de braço aberto Protegendo o garneão